E aí, seus paradaises, como é que vocês estão, hein? Espero que vocês estejam bem. Trazendo pra vocês aí mais um videozão da OEMIX. E hoje vamos falar de um jogo porque apareceu aqui do nada e aparentemente ele já está com acesso antecipado, onde nós já podemos jogar, testar o jogo e aparentemente poderemos já ir acumulando alguns itens para futuramente assim que for lançado aqui na plataforma, o token for lançado, a gente já tem uns tokens guardados. Exatamente. Estamos falando aqui do Origin Banana Punch. Lembra que eu acho que no vídeo de sexta-feira, onde nós abordamos que alguns jogos já estarão com data marcada aqui para OEMIX? Exatamente. Esse daqui apareceu aqui do nada e o lançamento antecipado também aconteceu do nada. Se eu não me engano, foi entre sexta e domingo, exatamente. Ontem eu já consegui instalar ele aqui, baixar, testar algumas coisinhas, né? É aquele joguinho puzzle bastante divertido. Não sabemos se vai ser rentável ou não, tá, galera? Nós deveremos entrar, testar e ver se realmente vale a pena. Como a maioria dos jogos da OEMIX, quem pega no comecinho ali e consegue sacar nos primeiros minutos ou até mesmo nas primeiras horas, consegue colocar um casca ali no bolso. Mas aquelas pessoas que irão jogar depois do lançamento ali no quesito cascalinho no bolso, eu já não vou garantir tanta coisa. Exatamente. Nós sabemos que 98% dos jogos da OEMIX, né? Quem pega ali no comecinho, ruxa ali, consegue tirar um cascalinho. Aqui no site, que nem eu falei para vocês, né? Nós só tínhamos o registro. Se vocês clicarem aqui agora, vocês já conseguem estar instalando. Porém, tem dois jogos aqui na Google Play, tá? Nós temos o Orange Banana Punch e o Orange Banana Punch World, que seria o jogo que vai entrar na OEMIX, seria esse daqui, ó. Por quê, galera? Se vocês pesquisarem Orange Banana Punch aqui na Google Play, vocês vão se deparar com dois jogos, tá vendo, ó? O normal, o tradicional, o Web 2, e o que vai entrar aqui diretamente na OEMIX, seria esse daqui. Mas não tem segredo, tá, galera? Clicou aqui, ó, na OEMIX aqui, clicou tanto na Google Play ou na Apple Stories, você já vai cair diretamente no Play to Orange e não na versão Web 2, né? Como eu falei para vocês, instalei ele aqui, estou jogando, né? Joguei um pouquinho ontem, joguei um pouquinho hoje, já fiz algumas missão aqui. Ele é um joguinho de ponzo bastante divertido. É aquele joguinho que você, quando não tiver nada para fazer, você aparentemente vai jogar e, possivelmente, você pode tirar um cascalinho. Lembrando que é o OEMIX, né? Depois de uma quantidade de tempo ali na plataforma, o token, ele desvaloriza bastante. Isso é o normal de acontecer. Pode ser que isso daqui seja completamente diferente, o token vai lá para a lua, né? Então, aqui está o jogo. Aqui, galera, nós já temos a Exchange, porém, não temos como vincular a nossa conta até o momento, porque ainda não foi lançado o jogo e o jogo está com acesso antecipado, porém, ainda não está finalizado. Na Exchange aqui, nós temos os dois modelinhos, onde nós podemos trocar o item pelo token ou o token pelo item, né? Mas, como eu falei para vocês, ainda está em fase beta. Nesse caso aqui, eu não tenho token nenhum, então, eu também não consigo fazer essa troca. E do outro lado aqui, onde nós iremos farmar o gold, que seria essa moedinha para trocar por token, também ainda não está ativo. Dei a analisada aqui na wallet da OEMIX, como vocês estão observando, já procurei o token aqui para ver se foi lançado ou não, né? Infelizmente, ainda nós não temos aí o token listado. Então, possivelmente, assim que sair o token, trago um vídeo para vocês falando que o jogo já está dando para sacar, galera. Do jogo aqui, uma dica que eu passo para vocês. Assim que vocês criarem a sua conta ou entrarem aqui, vem aqui nos três pauzinhos, vem em settings e vincula a sua conta Google, tá? Porque, normalmente, ele vem com a conta que ele não é vinculada a nada, né? E, possivelmente, você pode progredir no jogo e, na hora de vincular a conta, ele criar uma conta em cima da conta que já está existente, né? Então, a primeira coisa que eu indico fazer é, entrou no jogo, vem aqui e vincula a sua conta para você não ter problema nenhum, né? Então, vamos dar uma analisada aqui em como que é o jogo. Aqui eu já tenho algumas recompensas para estar coletando. Joguei um pouquinho, tá, galera? Não joguei muito aqui, mas joguei um pouquinho aqui para entender um pouquinho melhor como que é o jogo. Ó, cada vez que você joga aqui, você ganha algumas recompensas, ganha baú para vocês estarem evoluindo os seus personagens. Que no meu caso aqui, eu tenho três personagens, tá vendo? Dois, A, A e um B. E vamos na jogatina. Sempre que você vai jogar aqui, você vai pegar um oponente, tá? Você nunca vai jogar ali sozinho, ó. Sempre com um oponente. Ele está buscando aqui um oponente e nós iremos batalhar, galera. Ó, achamos um coreano aí. Eu acho que é coreano, sei lá o que que é. E aqui, ó, você vai combinando, tá vendo, ó? Vai combinando as frutinhas, tá vendo, ó? Quando você chega em uma determinada quantidade de fruta, automaticamente ali você combina com a maior zona, tá vendo? Olha aí, ó. Lá em cima tem a barrinha, tá vendo, galera? Lá em cima do... Aqui, ó, tá vendo? Tem a barrinha para ver quem está ganhando, tá? Então, aqui, é jogou, é jogou, é jogou. Opa, quando ele brilha assim, você consegue montar uma fruta ainda maior, ó. Vamos ver, ó. Opa, brilhou. A gente vem aqui e monta, ó. Cachorrinho, boa, 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 boa. Tá sendo fácil, galera. Aqui tá sendo fácil. Eu acho que tá sendo fácil, né? Aí chega no finalzinho, toma uma pisa, né? Vamos ver aqui, ó. Vamos ver, vamos ver. Opa, 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 opa. Vamos ver. Boa, boa. Laranjinha, laranjinha. Ó, não deu boa. Deu boa, deu boa, deu boa. Vamos ver. Ó, deu boa. Ele lembra muito, lembra? Quem jogou aí o joguinho da bilancia, galera? Então, aqui nós temos um multiplicador, né? Toda batalha que você vence, você tem um multiplicador aqui, ó. Eu ganhei 5.570 moedinhas. Eu não sei se de fato vai ser essa moeda aqui que nós iremos trocar pelo token. Então, vamos girar aqui e pegar um multiplicador, ó. Multiplicador por 5. Nós podemos ganhar aí até multiplicador de 10. Eu posso já usar as gemas aqui, ó, para dar mais uma rodada aqui, onde tem um multiplicador por 20, tá? Mas eu só quero coletar aqui, ó. Então, é assim. Acabamos de ganhar 10 troféus. E cada vez que você vai ganhando, você vai subindo de troféu. Porque tem ranking também, tá, galera? Ó, o meu ranking hoje, atual, é ranking 38. Porque o jogo não foi anunciado ainda, né? Como vocês estão observando, tem bem pouquinha pessoa jogando. Então, eu acredito que daqui a pouquinho vai ter aquelas pessoas já fazendo diversas e diversas contas aqui. E estando jogando aí para ganhar uma quereirinha, né, galera? Então, do jogo é isso, né? A dica que eu vou falar para vocês, vincular a sua conta aqui e jogando e testando. Que assim que sair o token, assim que sair, colarmos a nossa carteira, trago um vídeo para vocês. Mas é aquele joguinho para que você consegue já ir farmando o token. Lembrando que quando isso acontece, a tendência do token, quando for lançado, né? Se de fato não resetar nem nada, quando for lançado, o token, ele tende a derreter. Mas você já consegue ir farmando aos pouquinhos, jogando e entendendo como que funciona o jogo, né? Então, basicamente, o do joguinho é esse, né? Onde nós já podemos iniciar aqui e já testar. Infelizmente, eu não sei se vai resetar ou não, né? Mas já acumula aquela quantidade de gold aqui para assim que sair o token, você fazer um cascalinho. Se esse vídeo aqui fez algum sentido para você, galera, não esqueça de deixar aquele joinha. Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva-se. Espero ter ajudado e até o próximo vídeo.